O Juninho Capixaba é o líder de interceptações no Campeonato Brasileiro. Vamos entender aqui por que ele consegue tantas ações desse tipo, olha só. Ele é muito forte saltando pressão, andando pra frente, se antecipando as ações do adversário e conseguindo interceptar, conseguindo desarmar, retomar a posse pra equipe dele. Além disso, o Juninho recupera as costas muito bem também, o atleta rápido, persegue o adversário até o final, consegue interceptações como essa que vocês acabaram de ver. Fechando a linha de passe também, é muito forte, muita leitura, muita rapidez de execução, de deslocamento, tem um entendimento muito bom de quando é que é pra fechar na diagonal pra direção da baliza, faz a cobertura do companheiro, fecha dois contra um e recupera a posse. Tá muito bem o Juninho.